Ei Dedô, bode rei, faz tempo que o bode rei não sumiu mesmo, amou demais rapaz, eu estou desconfiando de tanta coisa, mas eu acho que é bom, acho que é bom que o bicho rei quando está aqui botando nós direto para trabalhar com abuso, é mesmo, pronto, tanto nós dois aqui, tu falou a verdade mesmo é uma paz, para mim é um sossego, é um sossego bom demais, graças a Deus, é uma coisa que eu não estou muito preocupado a última coisa que eu estou preocupado sabe o que é? não é Dodô, a gente não recebe, ninguém sabe o que é dinheiro eu quero que ele apareça, por uma parte eu acho ruim, mas por outra eu acho ruim ninguém sabe o que é dinheiro não, o cara conta tudo de cem, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos ninguém sabe o que é isso, pois é, mas ele tem que aparecer né, eu não sei pelo amor de Deus, o homem é comprando fazenda, é comprando frontiers, mas o nosso salário é aquela frontiers, tu escuta o que eu vou te falar, ali é dinheiro, é noventa mil eu sei, eu sei, mas, olha o que é isso aí, que carrega está ali? o carro se espantou é o patrão? uma perua, Dodô macho, ele foi, o dono da frontiers, foi tomar a frontiers e deu essa perua aí agora tem uma coisa ali, ele se lascou se lascou? era do meio e é rosa, Dodô vixe, mas o que é isso? só um quadrado olha, eu não estou para ninguém não, pelo jeito vem cá pelo jeito você não está belo não, viu uma frontiers, uma frontiers trocar uma perua que coisa? para tentar na milona não pode não seu filho da mamãe é uma perua, olha olha aqui também, olha isso aqui é o desenho da cabritinha não começar é? olha, eu já estou pelo aqui de raiva já olha o nome por que? por que está nesse jeito de raiva? eu já sei por que é quem tomaram o carro e tem que me dar essa população tem feito, tem feito viu? ela já viu, ela já viu quem já viu? é ela a cabritinha ela começa a confusar a putaria não estou muito manso não não bote, ela é sério mesmo não estou muito manso não viu? estou muito manso não eu só cago no outro consegue que nós vamos, senhor viu? eu ia perder, eu ia perder, Dodô eu ia perder, Dodô ainda mais com essa, com essa fita rosa aí viu? rapaz, rapaz foi perua a mota era daquele jeito a mota é a rosa e agora chega uma perua rapaz, rapaz rapaz, mas a cabritinha está bem desenhada viu mano tem negócio de cabritinha aqui não, carai não tem negócio de cabritinha não é não viu? com essa cabritinha o cabra pegou o soco pela canela que? o cabra pegou o soco pela canela e esses negócios eu vou colocar um dá uma perua é das daí não eu ia perder de tudo eu ia perder de tudo, ela mas agora eu vou fazer uma pergunta depois eu vou fazer uma pergunta que pergunta? que pergunta? não me estresse não esses negocinho o que é? parece que essa mula era de um circo aí e aí o nome aqui, Dodô? eu não sei como é o nome aí, Dodô? diz aí, diz mande álcool, manda álcool, manda álcool, manda álcool, manda álcool, manda álcool, de repente é penergo penergo quem? doido cara de rapariga, cais safados e aí pra cá viu? viu? como é que o negócio tem essa mãe? quer dizer, pai zaite cabe os cabritinhas tudinho é para os cabritinhos rapaz, para os cabritinhos rapaz cabra, 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 cabra os cabritinhos todinho aqui eu estou aqui virando uma boa estou com os peitos de tanto, de tanto pisando sem breagem o senhor veio de lá? vem cá, vem cá veio de lá com ela? escuta o prefeito tu viu quanto ele chegou aqui? não, ninguém está reconhecendo na hora que ele veio aí tu notou o que aí na hora que veio para dar marcha? eu jurava que ele estava pisando, eu não estava no gato o senhor é sábio a fronteira, a fronteira era só no dele né? agora, tu viu quando ele parou ali? tu não deu para nada macho oh, agora eu dei a cor esse nome aqui dá certo com ela dá o meu chão charmosa charmosa com a penela eita menino o negócio não comeu nem a torninha cacete dessa vez alguma coisa aí não passou os peitos não quer dizer que o cara deu só essa peruquinha batendo não deu mais nada não me estressa não viu ai nós canta aquela oi não se fosse aquela se fosse amarela a Brasília amarela responde mas esse é mesmo, chega abrir o oi né? ele abre os oi né? ele trouxe também a Brasília amarela a perua rosinha responde para mim e que essa música, você lembra dela? é, não manda usar essa música cadê? rapaz, vem para cá foi feliz lembra aquela dois safadas eu quero rasgar a minha roupa, né? amarela eu quero estar por meio do patrão que... eita negócio da Guta Serena negócio da Guta Serena você está doido agora mas eu quero que ele é doido rapaz eita menino tu é doido pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu estou estressado calouco fome eu comi nada sai de lá com raiva sai fumaçando nem boca de carreira um homem desse que não pede conselho não não adianta não não adianta não não adianta não não adianta não comprando carro caro olha o que acaba acaba numa perua rosa e vamos ali e ele vai pintando eu quero ir embora eu que vou quase nesse carro aqui sim quando era frontier ninguém podia entrar era agora porque numa perua é penelope cor de rosa entra ai eu não vou não ai dentro eu também não vou não não vai porque que não vai não vai eu não vou não mas ninguém vai não porque você não manda em nós não mas qual que negócio desse? ninguém vai não nossa poideira não quando era frontier eu não queria que nós andassem ia sujar não ninguém vai entrar não ela vai sujar nós vai te lascar vamos logo mas ela vai sujar nós vamos olhar o que vai vamos olhar o que vai vamos olhar o que vai eu sou porco não sou nem porco mas tu não ninguém vai para cá tu vai eu dou não vou nada tem quem faça nós ir não tem que ter um negócio dentro tem quem vai marcar círculo é círculo é círculo sabe o que? tu sabe o que? para fazer o chiclete do bottom os ferros esses ferros? é porque o chifre dele é forte é nada menino tanto de ferro nem tem cozinha não tem nada minha nossa senhora do céu olha e aqui também olha não tem som não olha aqui olha deixa ele comer não se fosse bonitinha aqui nessa daí tudo bem se lasca o tom mas deixa ele até aqui meu Deus para acabar como é fazer um negócio desse hein não dá se ver se nessa mora nós iríamos fazer um negócio direitinho dessa idade não rapaz dessa idade vai errando toco e coçando a cabeça você não sabe o que é isso aí não tem preocupação Dudu só comprando as coisas não é preocupação também não é o chifre do bottom é o chifre do seu rabo seu filho da puta quer dizer que onde está coçando é onde vai sair não vai sair o chifre mas a coisa está coçando é o chifre do seu ai meu Deus do céu como é que pode um negócio desse não pode não se meia olha parece cada um aqui cada um aqui é brincadeira viu balançando o cobuto nossa senhora estava tão bom só nós aqui ai meu Deus do céu como é que pode vai de novo vai 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 ai, 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 aaa bicha, 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 bicha. bicha, bicha. bicha, bicha, bicha. bicha, 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 bicha. spere que eu vou, eu vou dar o balançando corpo todo, spere. spere, eu. que eu lhe dar o balançando corpo todo. balançando corpo todo. ai, Deus do céu. qual o nome? como é o nome? não diz, homi. ei, 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 vem. ela está diferente ali também? não. ah, está diferente aqui não está? ixi, Maria. penelo, penelo. como é? penelo. Menino, como é que pode nem você é? mas Deus do céu, mas você não está dormindo de noite não tem mais nada que apareça aqui não, ainda bem que ele botou do outro lado desceu lá e desceu cá, quem vem lá vem atrás também, atrás também é nojento, é nojento viu tinha o nome do telefone olha do telefone, não tem o telefone aí não cadê o rapaz? você não está levando aqui não viu? não trouxe até o nome dos telefones o homem é brabo, o homem está doido você não vai mais eu não né? não, eu não vou não eu não vou não, vamos não porque quando o senhor estava com a frontiers, nós ia sujar ela pois agora nós não vamos não que ela vai sujar nós eu é que não vou, vocês vão querer andar aí eu não levo mais não, nós não vamos não, vamos lá que eu vou lá na rua nós vamos de pé, nós vamos por dentro aqui por dentro pode ir na Penela, os satanás da peste a Penela ficou de rosa ah a Penela ficou todo ele ficou de rosa ele não está fazendo negócio aí com ele olha lá pedra no meio da cabineza desfilando uma puta viu a Penela fica de rosa já fica de rosa já fica de rosa e a Penela fica de rosa e a Penela fica de rosa